Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a parte 2 do vídeo Dicas e Funções do Galaxy A22. O Elisa já trouxe a parte 1, então se você quiser vai ter card aí em cima e link na descrição. Então fica comigo no vídeo até o final para saber quais dicas são essas. A primeira função que eu vou mostrar para vocês aqui agora é como deixar a tela sempre acesa conforme você estiver utilizando. Para isso você vem aqui em configurações, vem aqui embaixo em recursos avançados, depois você vem em movimentos e gestos, aí você clica nessa opção aqui tela ativada durante a visualização. Quando essa opção estiver ativada, sempre que você estiver utilizando o celular e olhando para a câmera de selfie, ele não irá apagar a tela, porque ele irá reconhecer o seu rosto. Para isso você precisa estar com seu reconhecimento facial ativado aí no seu celular. A próxima função que eu irei mostrar para vocês é como duplicar aplicativos aqui no celular. Para isso você continua aqui em configurações, aí você vem aqui em recursos avançados, depois vem aqui em dual message. Para você conseguir duplicar você precisa ter eles instalados, aqui eu tenho o WhatsApp, o Telegram e o message. Então para você duplicar você só clica aqui em ativar que ele irá pedir para instalar um aplicativo secundário. Você clica em instalar e aí quando ele tiver essas duas opções aqui, ó, esse vermelhinho aqui, significa que ele está duplicado. E agora eu vou mostrar para vocês aqui fora que ele tem as duas opções. Olha, aqui tem o que eu já tinha e aqui nesse lado tem o que foi duplicado. Ele aparece com esse símbolo do lado, significando que o aplicativo que você duplicou. E você pode fazer isso então tanto com o Telegram quanto com o message ou qualquer outro aplicativo que você estiver baixado e tiver a opção aqui para duplicar. A próxima função que eu irei mostrar para vocês é como alterar o volume dos vários tipos de som que tem no celular. Para isso você clica aqui no volume, clica aqui nos três pontinhos que tem e aqui você consegue regular o volume de sistema, volume de notificações, toque e mídia. Você pode fazer isso tanto por aqui quanto vindo nessa opção aqui. E aqui você consegue controlar também da mesma forma e já consegue até ouvir a altura dele, ó. Então, essa é a função que eu queria mostrar para vocês. A próxima função que eu queria mostrar para vocês é como deixar a tela sensível ao toque, principalmente quando você coloca uma película ou algo que impeça um pouco a sensibilidade dele. Para isso você vem novamente aqui em configurações, depois você vem aqui em visor e aqui dentro tem essa opção aqui, ó, sensibilidade ao toque. Ela vai estar ativada e quando você ativar a sua tela ela estará mais sensível ao toque, possibilitando assim uma melhor sensibilidade ao uso de película ou outros protetores de tela. E aí, estão gostando dessas dicas até aqui? Se estiver gostando, já deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum dos próximos conteúdos que vão sair aqui. E agora vamos voltar para as dicas. Uma outra função que eu vou mostrar aqui no celular é como você pode monitorar o seu tempo no celular. Para isso você vem aqui em configurações, desce aqui para bem-estar digital e controles. E aqui você consegue saber quanto tempo você está gastando em cada aplicativo. E assim você consegue ter um controle melhor sobre o tempo que você tem passado em cada aplicativo. Aqui, no tempo de tela, você consegue definir uma meta para o tempo que você quer ficar por dia no celular. Quero ficar duas horas e quarenta. Você conclui e aí aqui mostra o tempo que falta para você completar essa sua meta. E assim que atingir, aqui irá aparecer um X que você já ultrapassou o seu tempo. Então assim você consegue ter um controle melhor do tempo que você quer ficar no celular. E voltando aqui ainda, você consegue ativar essa função aqui, modo ou hora de dormir. Quando você ativa ela, você define o horário de início e de fim, para que a tela do seu celular fique em uma escala cinza. Ele silencia chamadas, alertas e sons. E assim você consegue ter um controle melhor no seu horário de dormir. Aqui embaixo você define o horário que você comece. Dez horas da noite, dez e meia. E aí você coloca concluir. E aqui, encerrar o horário que você quer que encerre. Sete horas, seis horas da manhã, para voltar às funções normais do celular. Aí você clica em concluir. Então assim, quando der, dez horas da noite o celular irá ficar na cor cinza, irá silenciar chamadas, alertas e outros sons. E só irá voltar a essa função às seis da manhã. E assim você consegue programar o seu celular, para que nesse horário já ele ative essas funções. Ainda aqui em configurações, uma outra função que eu quero mostrar para vocês, é como deixar a tela do seu celular no modo escuro. Para isso, você vem aqui em visor e clica aqui, ó, escuro. Aí a sua tela fica toda no formato escuro. E assim você pode aproveitar ela tanto no escuro, quanto no modo claro. Eu vou deixar aqui no claro, fica melhor para mostrar para vocês as próximas funções. Uma outra função que eu quero mostrar para vocês, é como melhorar a qualidade de imagem da tela. Para isso, você vem aqui em visor. Depois você vem aqui em modo de tela. E aqui ele já está na opção vívido, mas você pode deixar na opção natural. Mas você vai perceber que conforme eu mudo, a qualidade fica diferente. No modo natural, a imagem parece mais sem cor, meio que desbotado. Quando eu coloco no vívido, a cor fica viva, mais nítida. E aqui você ainda consegue configurar se você quer ela num tom mais quente ou mais frio. Eu não consigo ver muita diferença entre esses pontos aqui. Então, eu deixo no mesmo, mas você pode colocar na forma que você quiser aqui. E aqui você decide se você quer ela num formato mais natural ou numa cor mais forte. Uma outra função também que eu vou mostrar aqui agora, é como você aumentar o zoom da sua tela. Às vezes você acha que as informações parecem pequenas demais, então eu vou mostrar como alterar isso. Para isso, você vem aqui em visor. Depois você vem aqui em zoom de tela. E aqui ele vai mostrar para você um exemplo de como está nessa função aqui. E como você pode deixar maior. Conforme eu vou aumentando aqui, você vai vendo a diferença que ele vai ficando no formato maior. E aí você consegue decidir como é melhor para você. Menor ou maior. Você pode alterar clicando nessas bolinhas aqui. Ou no menos, que ele vai alterando um por um. E mais aqui, que ele vai aumentando um por um. Ou você decide também qual você quer de uma vez, clicando em cima do que você quer. E aí você pode decidir se é melhor para você. Uma letra maior, menor ou média. E aí, gostaram das dicas de hoje? Eu espero que sim. Se gostou também, deixa aí o seu like. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Tchau.